Olá, amantes da natureza e curiosos sobre o mundo agrícola. Hoje, mergulharemos em uma história que destaca um desafio sério, enfrentado por nossos amigos de quatro patas no campo. Infelizmente, a conexão entre seres humanos e animais, muitas vezes é marcada por eventos trágicos que exigem nossa atenção e compreensão. Neste vídeo, exploraremos um incidente recente que afetou um rebanho de vacas, resultando em perdas dolorosas e levantando questões cruciais sobre segurança no ambiente rural, um incidente recente que abalou a tranquilidade de um pasto. No coração da vida rural, onde vacas normalmente pastam em paz, uma tragédia ocorreu. Próximo a uma grade, várias vacas foram vítimas de um evento trágico, a eletrocução. A segurança das vacas é essencial para a sustentabilidade e bem-estar do setor agrícola. Infelizmente, em algumas situações, a negligência humana pode resultar em consequências devastadoras. Um fenômeno natural, muitas vezes espetacular, mostrou seu lado devastador quando um raio atingiu um rebanho, tirando a vida de 14 preciosas vacas. Em uma reviravolta inesperada do clima, a força da natureza se fez sentir de maneira avassaladora. Agricultores locais que dedicam suas vidas ao cuidado desses animais, agora enfrentam não apenas uma perda econômica, mas também um golpe emocional profundo. No coração de nossa narrativa, está uma vaca que perdeu a vida devido a um choque elétrico, um evento que nos faz refletir. O incidente ocorreu quando a vaca e o cachorro, inadvertidamente, entraram em contato com um poste elétrico defeituoso. Esta tragédia nos lembra da importância vital da manutenção adequada da infraestrutura elétrica em nossas comunidades rurais. O que deveria ser uma fonte de energia, se transformou em uma armadilha mortal para um rebanho indefeso. Dezenove vacas perderam a vida devido ao choque elétrico, destacando a urgência de manutenção e segurança em nossas infraestruturas elétricas. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para tentar salvar os animais, mas a tragédia já havia se consumado. Esta situação serve como um lembrete doloroso de como negligenciar a manutenção elétrica pode ter consequências devastadoras. A eletricidade segue o caminho de menor resistência para retornar à terra, e se uma vaca ou outro animal tocar nesses componentes defeituosos enquanto também estiver em contato com o solo, ela pode se tornar parte desse caminho. Isso resulta em uma corrente elétrica passando pelo corpo do animal, causando lesões graves ou até mesmo a morte. É vital realizar inspeções regulares nas instalações elétricas em ambientes rurais para garantir que estejam em boas condições e que medidas preventivas, como isolamento adequado e aterramento seguro, sejam implementadas para proteger os animais de tais incidentes trágicos.